Gente, venho para esta notícia que acaba de chegar uma notícia aterrorizante. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gente, uma notícia aterrorizante, uma tragédia, 50 mortos são encontrados dentro de uma carreta de um caminhão. Está descoberta, é uma das piores tragédias com imigrantes, isto tudo aconteceu nos Estados Unidos. Na cidade de São Antônio, Texas, poucas horas da fronteira com o México. As autoridades informou que 16 pessoas, 12 adultos e 4 crianças foram para o hospital vivas e conscientes. Os pacientes estavam sofrendo de insolação, exaustão pelo calor. O prefeito da cidade se pronunciou e disse esta noite estamos lidando com uma horrível tragédia humana por isso. Peço a todos que pensem com compaixão e rezem pelos falecidos, pelos feridos, pelas famílias, disse. Esperamos que os responsáveis por colocar estas pessoas em condições tão desumanas sejam processados em todo o rigor da lei. A cidade sofre com uma onda de calor, que chega a 39,5 graus. Uma grande operação de emergência foi mobilizada com a presença de policiais, bombeiros e ambulância. Um funcionário de um dos edifícios perto do local ouviu um grito de socorro, saiu para investigar, encontrou um contêiner com as portas parcialmente abertas. Ele abriu para dar uma olhada e encontrou vários indivíduos falecidos. Três pessoas foram detidas, mas o chefe de polícia não sabe se estão absolutamente conectadas com isto ou não. A investigação foi transferida para o Departamento de Segurança Nacional. Nossa gente, uma grande tragédia terrível lamentável, as pessoas ter que passar por esta situação ou ter que morrer para tentar uma vida melhor em outro país. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!